Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Vianna, eu sou designer, fiz o curso de design para social media do Vianna Patrício, metodologia muito fácil, muito simples, muito bom para aprender, você não precisa ser um expert para já ir trabalhando com Photoshop, com as ferramentas de design e eu recomendo demais porque eu peguei dicas muito legais ali, eu consegui fazer designs incríveis, já na primeira semana consegui aplicar alguns designs para alguns clientes e assim, tive todo o investimento que eu fiz no curso já de volta e consegui fazer muito mais grana, muito mais dinheiro com eles, entendeu? Então assim, eu recomendo demais todos os cursos que são feitos pelo Vianna, inclusive o design para social media, então assim, não perde tempo não, pode fazer o curso, pode ir sem medo porque é um dos melhores cursos que eu fiz sobre design, vale muito a pena. E aí E aí E aí